Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, esse vídeo em primeiro lugar não é um vídeo patrocinado por ninguém. E sim é um vídeo que eu quis fazer, principalmente porque os meus vídeos da Niveas, graças a Deus, vocês gostaram muito. Mas teve muitas críticas e também teve pessoas que gostaram, que gostam, que falam que a avó usa, que todo mundo usa da família. Mas teve algumas pessoas que deixou algum comentário assim. Natália, faz um vídeo mostrando a diferença de um Nivea de um país para o outro. Gente, eu me esforcei muito, pedi para as pessoas comprarem para mim e chegou até a mim dois Niveas. Bom gente, eu vou mostrar para vocês dois Niveas que veio. Esse Nivea aqui veio do Brasil. Este daqui veio de Lisboa, Portugal. E esse daqui maior, que eu estou usando, que sempre uso na minha casa, é o daqui do Japão, tá? Para quem não sabe, eu moro aqui no Japão, não moro no Brasil, mas veio esses Niveans para mim. Esse Nivea aqui, em real, ele custa por volta de mais ou menos uns 15 reais. Tem 169 gramas, essa latinha maior. Esse Nivea de 56 gramas que veio do Brasil, para mim, ele saiu por volta de 30 reais. Tá, gente? Chegou na minha mão por este valor. Ele é bem menor do que esse do Japão e bem menor que esse de Portugal. Esse de Portugal saiu por 2,50 euros. 2,50 euros é bem pouquinho também, mas também é bem baratinho. Tanto o de Portugal como o de Lisboa estão lacrado. O que eu vim aqui mostrar para vocês? Eu vim aqui mostrar para vocês o que vocês me pediram. Falar qual é a composição de cada um. Como eu falei para vocês que teve muitas críticas, pessoas que falam que o Nivea faz mal, que o Nivea não pode, que isso é aquilo. Na minha opinião, ele pode sim. É um creme maravilhoso, onde usar para tudo. É igual vaselina, serve para tudo, né, gente? Então, eu vim mostrar para vocês as diferenças da composição de cada um, tá? E vamos nos surpreender com qual a diferença que tem, qual é melhor e qual não é, e o que vocês acharam. Se você tem o Nivea em casa, corre e vai buscar o teu para a gente comparar também. Mas não esqueça de deixar o seu comentário aqui para você me falar o que você achou desse vídeo e também do seu Nivea que você tem em casa. Porque eu queria pegar a Nivea do mundo inteiro para me ver a diferença, para saber se tem diferença. Eu vou começar mostrando para vocês o Nivea que veio do Brasil. O Nivea que veio do Brasil, gente, ele na composição dele aqui, na descrição atrás, ele mostra endereço de São Paulo e Itatiba. Mostra o endereço de Itatiba. Mas, gente, aqui está dizendo que o Nivea é país de origem do Chile. Então, no meu modo de ver, eu acho que não é fabricado no Brasil. Só tem o endereço do Brasil, mas está mostrando que o Nivea é do Chile, tá? Então, o que que acontece? Eu vou mostrar para vocês, primeiro, a composição que está escrito aqui atrás, para nós poder comparar com os outros também que eu vou mostrar. Esse Nivea aqui está lacrado, eu ainda não abri, justamente porque eu queria tirar a dúvida aqui junto com vocês. E na latinha está muito pequeno e vai dar uma dificuldade danada para mim ler, porque, principalmente, porque eu não sou muito boa das vistas, né? Eu copiei aqui no telefone para traduzir, para me falar o que está escrito no Nivea de latinha, tá? Aqui atrás desse aqui. Bom, o que está escrito? O Nivea é o creme mais tradicional do mundo, para todos os momentos que a sua pele precisa, é de uma hidratação especial com eucerite, que ajuda a manter a sua pele macia e suave. Precauções. O uso externo não atue com protetor solar. Em caso de irritações, suspenda o uso e procure orientação médica. Mantenha em local seco e arejado, aos abrigos da luz e fora do alcance das crianças. Ingredientes. Então, vamos aos ingredientes que nós vamos ver aqui do Brasil, que está escrito Chile. O que ele tem? Água, parafina cera, micro... Gente, me perdoe se eu falar errado, mas eu vou deixar na descrição. Microcristalino, glicerina, lanolina, álcool, eucerite, parafina, panthenol, sulfato de magnésio, dercioleate, ocotododecanol, estearatos de alumínio, ácido cítrico, estearato de magnésio, de limoneno, geranion, hidroxicitronelado, gente, cada nome, hidroxicitronelau, linalol, citronelol, benzoato de benzilô, álcool cinamílico, álcool cinamílico, álcool cinamílico, parfum. Bom, gente, esses nomes estranhos que vocês viram é que tem na composição do creme Niven de latinha. Caso vocês aí não entenderem o que eu falei, eu vou deixar na descrição para vocês compararem o seu Niven que você está aí na sua casa, que você usa sempre, e você tirar as suas conclusões se o seu Niven é tão bom quanto o de outro país, tá? Então, é isso que eu vim mostrar para vocês aqui, para mim também testar a textura de cada um e ver qual é o tipo de hidratação. Bom, esse é do Brasil, né, 56 gramas. Eu vou abrir, eu vou abrir aqui para vocês. Acho que não tem lugar, é qualquer um. O cheiro é bom, ó, a textura é como as outras também. Então, vamos fazer o teste e ver a diferença, o que eu vou achar. Bom, assim, não vi diferença alguma. E no aplicar também eu não vi diferença não. Mas muitas pessoas falam que a gente vê diferença de um produto de um país para o outro por causa da composição, né? Muitas vezes, gente, a composição de um país para o outro muda devido ao clima do país. Aqui no Japão, o país é um país muito frio e muito úmido. Então, nós precisamos de produtos que trazem a necessidade do país, tá? Assim como no Brasil, que é um país tropical. Gente, espalhou super bem, ó, não ficou uma coisa muito pegajosa. Eu achei que não é grossa. Não é uma coisa, assim, grossa, pastosa. Como que eu acho que o do Japão é um pouco mais grosso e com mais dificuldade de você se espalhar. Em termos de espalhar, não, ó, o produto. Eu achei que ele espalha muito mais rápido e com mais facilidade do que o do Japão. Do Japão, pelo menos, eu acho ele bem mais difícil. E é tanto assim que se você for passar a paz com carinho e com muita, assim, paciência o daqui, né? O cheiro, eu ainda não sei, assim, porque eu ainda vou ter que ver os outros. Mas, em termos de passar, eu achei que ele espalhou muito rápido. Pessoal, então, agora nós vamos ver a diferença do creme Nivea de latinha de Lisboa, Portugal. Esse aqui tá mostrando que é feito, sim, na indústria portuguesa, tá? Tá escrito aqui atrás. Gente, então, a diferença desse creme pro do Brasil, que é o do Chile, não tem diferença na composição. Então, vamos lá à composição. Água, parafim, líquida, cera microcristalina, glicerim, lanolin, álcool, eucerite, parafim, panthenol, magnésio. Gente, é o que uns eu tô falando em inglês e outros eu estou falando mais ou menos em português. Sufato de Dersi, oleote, o que todo... Bom, gente, a diferença entre o do Brasil e Portugal, as composições que estão escritas atrás, eu vou deixar bem visível para vocês, são a mesma. Mas, vamos ver qual vai ser a diferença desse daqui pro do Brasil, né? Pode ser que tenha diferença, né? Por ser uma indústria pra outra, vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Pelo menos pra abrir esse aqui foi mais difícil do que o do Brasil. Até rasgou. Essa embalagem do Brasil, ela abriu muito fácil e você vê que o material não é o mesmo. É tanto que ele tem um plástico, ó. Tá vendo? Ele tem um plástico. E o de Lisboa, que é o de Portugal, não tem um plástico, ó. E o do Brasil soltou muito fácil. Gente, olhando, eu não tô vendo muita diferença. Esse é do Brasil e esse é de Portugal, né? Vamos testar agora o de Portugal. Vou testar aqui no meu outro braço. Eu achei que o do Brasil ficou, assim, uma pele bem hidratada, mas ficou muito brilho. Tem gente que no Brasil já não vai gostar. Bom, a consistência de pegar, eu já achei boa. Olha, eu já achei que esse já demora um pouco mais pra se espalhar, assim, tipo, um pouco mais duro, sabe? E a consistência. Mas espalhou muito bem. Vamos cheirar aqui pra ver se tem cheiro diferente. Bom, o do Brasil, eu achei, assim, um cheirinho com mais cheiro. Já o de Lisboa, eu já achei que não tem muito cheiro, não, né? Não sei. Mas, assim, eu acho que, com certeza, o do Brasil tem bem mais cheiro do que o de Lisboa. E eu espalhei os dois aqui na minha mão. Ele espalhou bem, mas eu gostei bastante. Eu gostei mais do... Por enquanto, eu gostei mais do de Lisboa, porque eu achei que ele foi mais consistente. Mas, assim, entre um e o outro, eu achei que, por enquanto, tá igual, gente. O que muda até agora, como eu falei, não mudou muita coisa, porque mesmo, porque a composição é a mesma. O que eu vim mostrar pra vocês, que eu quero que vocês entendam, é o quê? A composição, tá? Pra você tirar as suas dúvidas, pra você tirar o que você acha, de qual creme que é bom. No meu modo de ver, todos eles são bons. Esse é um creme que veio da nossa avó, da nossa bisavó. É um creme que já tem mais de 100 anos no mercado, né? Vamos ver a diferença do Brasil, Portugal e Japão. Vocês vão se surpreender com a diferença. Eu, no meu modo de ver, fiquei assim, ah, ah, passei. Eu fiquei, tipo, não tô acreditando que é tudo isso. Mas, vamos lá. Deixa seu like aí e vambora lá. Esse aqui é o que eu uso do Japão. Tá tudo em japonês aqui atrás. Eu também vou deixar na descrição. Aqui tá o meu creme. Eu não ia comprar outro creme, porque eu já vou ter mais dois pra usar. Até pensei em comprar outro. Mas, vocês vão se surpreender com os ingredientes que esse creme tem. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui também no telefone, porque são grandes, né? Esse aqui é o do Japão. Então, vamos lá e depois você compara. Se você tá com o seu aí na mão, você vai ver a diferença. O do Japão contém água, óleo mineral, vaselina e glicerina, polisobuteno, hidrogenado, glicomaticana, ciclometicana, cera microcristalina, lanolina, álcool, parafina, esqualeno e óleo de jojoba. O leato de Darcy, octododenal, ácido, distearico, alestrearina, ácido málico, ácido sulfórico, ácido cítrico, benzoato de alumínio, filme plástico. São essas as composições do creme Nivea do Japão. Bom, você deve estar se perguntando assim, Natália, mas tem uma diferença muito grande. Sim, gente. Pra começo de história, esse creme aqui, o Nivea, ele é muito famoso porque ele tem uma hidratação maravilhosa e ele é pra todo o corpo, todo mundo sabe. E todo mundo comenta muito porque ele contém o jojoba. Então, esse daqui do Japão também contém jojoba. Gente, a minha pele fica sempre muito maravilhosa como eu uso esse daqui. Não tenho que reclamar. Mas como vocês sempre estavam criticando e críticas também é construtiva, Eu fui atrás, eu falei assim, não, eu vou gastar um pouquinho de dinheiro e vou pedir pras pessoas trazerem pra mim, né. E eu, o que eu pude fazer foi, até a mim foi dois, mas eu queria ter de outros países. Então, se você tá vendo esse vídeo, veja aí a sua composição e fala aqui pra mim. Eu dividi comigo assim como eu estou dividindo com você. Vou mostrar pra vocês como que o creme do Japão, ele é muito mais consistente. Gente, pra começo de história, olha só como que ele é duro. Ele é bem mais duro. E eu te falo uma coisa, pra espalhar esse creme aqui, o bichinho é difícil. Ó, você pode ver, olha só. Ó, ele não se espalha fácil. Olha, gente, e olha só como que ele fica branco. É o do Brasil, pra vocês verem. O do Brasil, ele espalha muito fácil, ó. Ó, o do Brasil, olha só. Ele já vai se espalhando. E já o do Japão, você pode ver que ele demora a se espalhar. Aí você fala, nossa, mas por que que ele é tão consistente? Gente, aqui o frio é terrível. O frio aqui é terrível, o país é úmido. Então, por isso você vê a diferença. Você tá vendo que aqui tá bem mais branco e aqui já tá sumindo? Porque ele é consistente, ele é difícil de se espalhar no corpo. E quando eu abri aqui agora, eu fui ver isso. No momento que eu comprei os produtos, eu achei que eu não ia ver diferença. Mas, gente, quando eu fui pesquisar a diferença dos cremes, da composição, eu fiquei passada com a diferença. Que sim, existe sim diferença de um país pro outro. E eu achava que não ia ter, tá? Bom, gente, esse é um vídeo meio estranho, mas eu espero que vocês tenham entendido que eu vim aqui mostrar pra vocês a composição. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito gostei nesse vídeo. Pra você aí que conhece alguém que usa o Nivea. Pra você que conhece alguém que critica o Nivea. E assim por diante, tirar a sua sugestão, né? Eu, no meu modo de ver, é um creme multiuso pra tudo. Eu gosto dele pra tudo. Se fosse pra escovar os dentes com ele, eu escovaria também. Mas não é, né, gente? Calma aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Compartilhe, se inscreva no canal. Deixe o seu like. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto